O quinto episódio do Hell's Kitchen começou doce. Esse é o do Brasil. Um pouco mais longe que isso, esse é da Uganda. Mas o chefe Carlos Bertolazzi se encarregou de colocar sal na sobremesa dos participantes. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não pra gastronomia, talvez pra construção civil. Mesmo com escorregão e explosão na cozinha, a equipe vermelha venceu pela primeira vez na temporada. No jantar, o chefe não perdoou os diversos erros de Léo. Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Tá nessa praça? Não, chefe. Então sai daqui. Vai tentando gastando toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Que acabou eliminado do Hell's Kitchen, para a tristeza de muitos participantes. Obrigado. Hoje os 11 profissionais testam seus conhecimentos em um jogo de tabuleiro. Você vai preparar uma milanesa na cara de um de seus adversários. Mas com o chefe é difícil acertar a jogada. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. Quem vai chorar no jantar de hoje? O Hell's Kitchen começa agora. Harry! No último jantar, a equipe azul perdeu um grande amigo. Eu não conheço muito bem o Léo, mas talvez tenha faltado um pouco de conhecimento para ele se dar bem nessa cozinha. E hoje, a Friboi vai testar o conhecimento de vocês. Tanto gastronômico, quanto sobre carnes bovinas. Começar o dia sem o Léo foi muito triste, porque não teve risada no café da manhã, não teve nenhuma brincadeira. Perdeu um pouquinho da cola do grupo, sabe? Vocês vão ter que me mostrar confiança escolhendo um representante da equipe que deve saber bastante sobre gastronomia e comida de uma maneira geral. Vocês têm 30 segundos para me indicar alguém. Isa. Eu? Pode ir. Tá bom. Eu olho para trás, todas as meninas. A Isa. Falei, gente, tá bom, né? Se vocês confiam em mim, então vamos lá. Bruno. O Zé conhece bem também. O Zé é bom. Pode dizer. Vamos, Zé. Obrigado. Equipe azul, quem que vocês escolheram? Zé Maria, chefe. E eu tenho mais conhecimento, mais bagagem. Essa é uma prova de mitos ou verdades. A única coisa que vocês têm que fazer é me dizer se a afirmação que eu vou fazer é um mito ou uma verdade. Se vocês acertarem, vocês têm direito a jogar o dado. E aí vocês começam a se locomover pelo nosso tabuleiro. Vocês já devem ter reparado que nós temos um boi da Free Boy e um símbolo do Hell's Kitchen. O boi da Free Boy vai dar direito a vocês castigarem a equipe adversária. Já se vocês caírem no Hell's Kitchen, quem paga o mico são vocês. Um tabuleiro gigante. A gente se sente um pouco criança de novo, um dado enorme. Tudo que a gente quer é jogar aquele dado. Bruno e Valdiceia vão ser os responsáveis por jogar o dado. Tá todo mundo no pensamento de ganhar. Uma carne nunca deve ser cortada contra a fibra. Verdade. Na verdade é um mito. Cortando a carne contra a fibra, permite que você obtenha o máximo proveito da carne. As fibras são fáceis de detectar porque correspondem à direção das fibras musculares. Ao cortar a favor das fibras, a carne fica fibrosa ou pegajosa. Não é dessa vez que você vai jogar o dado. Pergunta agora para a Isabela. As embalagens a vácuo têm conservantes e a carne embalada a vácuo tem pior qualidade que as cortadas em açougue. É um mito. É um mito porque o uso do vácuo justamente evita conservantes. Valdiceia, pode jogar o dado. Eu vou com a minha fé. Valdiceia, é só jogar o dado. Adoro jogar o dado, adoro jogar jogo de flabuleiro. Eu quero muito entrar nesse jogo. Isabela, escolha um adversário para comer uma colher de wasabi. Tento lembrar dos meninos quem é o que menos gosta desse tipo de coisa de wasabi. Eu quero o Renan. Tô mal feliz. Poxa, aguento comer pimenta, aguento estar, mas wasabi é muito forte, cara. Eu fiquei com muito medo na hora. Escolher o Renan, tá de zoeira com a minha cara. Vai escolher qualquer um. Bruno, vai escolher Diego. Tadinho, acho que ele não merecia isso. Zé Maria, a idade do boi no abate não influencia na maciez da carne. É um mito. A idade que o animal é abatido é fundamental para determinar a maciez. Em animais mais velhos, tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares perde a característica de se gelatinizar com o calor. Quanto mais velho o animal, mais dura a carne. Pode jogar o dado. Cinco de novo, Brunão. Isabela, a maturação deixa a carne mais macia e aromática. É uma verdade. É uma verdade. A maturação da carne é um processo enzimático natural de amaciamento da carne em condições de temperatura controlada. Esse é um processo pelo qual toda a carne friboi passa. Valdiceia, pode jogar o dado. Vamos lá. Quatro. Quatro. Tudo bem, tudo bem. Zé Maria, o marmoreio não está relacionado com as características sensoriais da carne. É um mito. É um mito. O marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne, é uma característica sensorial que pode ser percebida pelo consumidor. Bruno, pode jogar o dado. Vai, Brunão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Zé Maria, eu quero que você escolha um participante do seu grupo para tomar uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Bacalhau vai ao Rodrigo. Lembra muito o meu passado em relação a esses joguinhos. Acredito que ver um oponente pagando uma prova é bem divertido. Nossa, velho. Os homens adoram. Eu queria uma sábia, porque ainda bem que ela... Meu Deus. Obrigado. Eu prefiro que seja a Isa lá jogando e eu de fora. É uma responsa, né? Carregar o time nas costas. Isabela, a carne assada deve ser imediatamente servida, evitando assim que fique dura e seca. É um mito. É um mito. A carne deve repousar para que ao cortar, ela não perca todo o seu suco. Pode jogar o dado, Valdicea. Dois, dois. Dois! Isabela, você vai preparar uma milanesa na cara de um de seus adversários. Ah, vem Bruno. Toma, Bruna. A melhor coisa que me acontece hoje é esse milanesa. Eu fiquei tipo, gente... Na verdade, eu queria fazer milanesa de todos os meninos. Cara, olha isso. Eu não sei se vocês vão ganhar essa prova, mas vocês já estão se divertindo. Ah, muita? A Isa vai me pagar. Zé Maria, temperar a carne com sal e pimenta por no mínimo 15 minutos antes do seu preparo faz com que a carne fique mais macia e suculenta. É um mito. É um mito. O sal retira todo o líquido de dentro da carne, portanto, ele deve ser adicionado na etapa final. Bruno. Três. Um, dois, três! Zé Maria, a Isabela não pode mais responder as perguntas e você tem direito de escolher outro adversário para ficar no lugar dela. Eu escolho a Ana, chefe. Ana, por favor, fica aqui no lugar da Isabela. Eu acho que o Zé Maria me subestima demais. Talvez ele vai surpreender um pouco comigo no jogo. A prova do tabuleiro está acirrada e a disputa casa a casa vai chegando ao final. Ana, a melhor indicação para saber se a carne está no ponto certo é a cor dela. Mito. Mito. Textura e temperatura são melhores indicadores. Sim, chefe. Valdiceia. Só prendi com o meu noivo. Que isso, Val? Que isso? Três. Opa, 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 opa. Você vai carregar essa caixa de batata até o final do jogo. Eita, chefe. Pela televisão parece que está levinha, mas não é não. Zé Maria, quando a carne descongela, não pode ser congelada novamente. Mito ou verdade? Verdade. É verdade. Quando a carne é descongelada, não é indicado congelar novamente porque ela perde qualidade nesse processo. Seis, 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 seis. Oh, rapaz. E o seu adversário avança uma casa. Ah, não, não. Não, não tem nada a ver. E agora volte duas casas. Cuidado aí, Zé. Ana, quinoa não é um grão. Verdade ou mito? É mito. É verdade. A quinoa é usada como grão, cozida como grão, mas na verdade é uma semente que vem da quinoilha. Zé, adicionar sal ajuda a ferver a água mais depressa. Mito. É um mito. O contrário é verdade. O sal dissolvido aumenta o ponto de temperatura de fervura, fazendo com que ela demore mais pra ferver. Aprecha, Brunão. Ah, não. Um, dois, três. Porra, mas tá com a falta de sorte. Tamo junto, Zé. Tamo junto, ó. Ana, facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Lito. Será que a reza da Val vai surtir efeito? Sem ajoelhar, por favor. E quem vai agradar ao chefe? Você teve uma hora pra fazer esse prato. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. Quem vai levar a melhor na prova mitos e verdades? A Ana, da Equipe Vermelha, ou o Zé Maria, do Time Azul? Ana, facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Mito. É um mito. É mais fácil um cozinheiro se cortar com uma faca cega por causa do esforço pra conseguir o corte. Valdiceia, sem ajoelhar, por favor. Deixa eu tirar dois de novo. Eu errei demais. Tirar dois de novo. Dá um cê. Três. Oh, oh. Zé Maria, as bananas podem ser colocadas nas geladeiras. Ah, é verdade. É verdade. A casca da banana vai ficar mais escura, mas ela vai continuar boa. Vai continuar boa. Bruno, não. P*** meu! Pra mim não foi muito difícil assistir o Zé respondendo errado ou certo. Eu acertei algumas e errei algumas também na minha cabeça. Então ficou, acredito eu, bem pau a pau. Pra essa prova, a Friboi selecionou dois cortes de carne que você pode confiar de olhos fechados. A fraldinha e o contra-filé. Zé Maria, como representante do seu grupo, você pode escolher o corte de carne. É o contra-filé. Então a equipe azul inteira vai utilizar o contra-filé e a equipe vermelha vai utilizar a fraldinha. Além disso, vocês vão ter uma hora pra fazer esse preparo, enquanto a equipe perdedora vai ter 45 minutos. Faltando tempo é sempre desvantagem. A vantagem da equipe vermelha é que vocês também vão utilizar um corte da Friboi. Uma carne que tem garantia de origem e um rigoroso controle de qualidade. Pessoal, valendo! Ah, ter um tempo a mais pra fazer a prova é sempre bom, né? Você pode trabalhar com mais primazia ali os alimentos. Foi de medo. Foi legal. A gente consegue no mesmo dia. Ai, 15 minutos a menos de novo. Faz muita diferença. Hum, que gosto de ovo. Você não vai lavar essa cara, não? Não carece. Eu tô aqui, paradinho, olhando pra esquerda e a meleca descendo assim na cara do Bruno. Aí descia uma meleca daqui e aí eu ficava olhando e rindo, né? O Bruno, cara, tá ótimo com isso aí. Pimenta no p... dos outros a refresco. E não tem essa. Vamos pra cima sujo, com ovo, com farinha. E não dá nada. Como é que tá a pele aí? Espetáculo. Espetáculo. Tá travada, não dá pra sorrir. Eu tô praticamente um bife empanado. Vamos! Assustou. Qualquer tempo é válido, né? Então é sempre ruim ter tempo limitado na hora de fazer as provas. Alguém pegou meu pano ou foi aqui? Eu deixei agora. Sério. Gente, pega outro. Ei, mulher, tem que... Ah, não, molhado não. Não, eu montei tudo aqui. Vocês pegam. Isso não é certo. Eu abri mesmo meu kit com meu nome. Eu cheguei. Pegou tudo. Mas, gente, falta de respeito é óbvio o e-mail. A faca tá lá, tudo tá lá, meu nome tá lá. Você sabe como usa o moedor? Não. Só a Isa. A Isa só. A Isa não quer me mostrar. Ah, eles sabem. Eu acho muita sacanagem fazendo isso com pessoas. Ó, tá bonito, hein, Renan? Eu vou fazer uma massa à base de beterraba, pra ela ficar numa cor rosa, indo pro vermelho. E vou usar o contra-filé moído, o que muita gente não usa. Cabe a gente, tem por aí. Maneiro, vô. Legal, né? E resolvi jogar um molho mais impactante, que é um molho de manteiga de amendoim. Ai, eu tô preocupado se você vai ter tempo de cozinhar essa massa. Eu vou cozinhar, chefe. Porque a gente perdeu 15 minutos. Estamos na merda mesmo. Que boa ideia. A última coisa que eu lembrei foi do cogumelo, que eu tinha que maçaricar ali todo. Coloquei em cima do prato e a burra que foi lá maçaricar, esqueceu e... Bah, o prato se torou. Ana, o que aconteceu aqui? Fui maçaricar o cogumelo em cima do prato, chefe. Desculpa. Pois é, vou descontar da sua caixinha. Ok, chefe. Que vergonha. Que burrice, que vergonha. Mas acontece, né? Um minuto. Oh, não! Mano! Oh, não! Calma! Calma, mano, eu tô. Eu não tenho nada montado, não tenho prato. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora! A única coisa que eu penso é jogar as coisas no prato e colocar ela na frente. Então acho que Deus te der. Vamos! Bom, chegou a hora de ver o resultado da prova, mas antes a equipe azul tem 5 pratos e a equipe vermelha tem 6. Como vocês venceram a primeira prova, Zé Maria vai até o passe da equipe vermelha e elimina um dos pratos. Qual prato você eliminou? Eu eliminei uma massa verde com caldo branco que tava lá. Se ele me tira é porque ele acha que eu sou um adversário forte. Já estou pensando nisso. Vamos começar então Zé Maria e Ana. Acho que ninguém aqui quer perder pro Zé Maria, em hipótese alguma. O chefe é um miolo de contrafilé grelhado servido bem mal passado, temperado com mostarda de Dijon e ervas finas, servido com uma salada de legumes diversos, sobre uma cama de caviar de berinjela e o molho, na França eles chamam de jus gras. Nada mais é do que o molho da própria gordura da carne. Gostei muito do ponto da carne, tá bem temperada, os legumes estão bem saborosos. Parabéns. Parabéns. Obrigado, chefe. Eu fiz um creme de hale poró com manteiga e a fraldinha selada rapidamente e o cogumelo tostadinho. Quantos pratos você quebrou pra me trazer um cogumelo? Seu prato não tá ruim, tá bom, tá saboroso. Mas acho que nesse nível da competição eu espero que realmente vocês me tragam pratos mais complexos, mais elaborados, por isso que a Vitória vai pra equipe do T. E apesar de eu ter feito um prato que o chefe gostou, não foi suficiente pra ele que faz 35 ingredientes, então paciência, né? Renan e Adriana. Não tô muito confiante não, de todos os meus pratos foi o mais feio, porém saboroso. Linguiça. Velha conhecida. Só que essa aqui você fez. Totalmente na mão. Como é que você conseguiu a tripa pra fazer a linguiça? Eu retirei de outra linguiça. Criativa. O sabor lembra mais uma cafta. E todo o tempo que você teve pra fazer a linguiça, você não teve pra fazer o acompanhamento. É só pra não servir assim. Desculpa. Desculpa. Desculpa eu. Nem temperou a mussarela. Daí a mussarela eu botei lá por falta de tempo de acompanhamento, na boa. Não sei se era melhor sem ou melhor com. Bom, chefe, eu fiz um capelete com o ragu do contrafilé pra mostrar que o contrafilé pode ser feito de outra forma, não ser grelhado. E o molho é a base de pecorina. Você teve uma hora pra fazer esse prato? Sim, chefe. Podia ter trabalhado um pouco mais na apresentação. A carne dentro tá um pouco dura e eu acho que o creme tá mascarando todo o sabor da carne. Tava gostoso, tava uma massa boa, só que pra prova eu tinha que ter destacado um pouco mais a carne. Você pecou no seu acompanhamento. Eu achei a ideia da linguiça ousada, porque você fez, você foi atrás da tripa, tá saborosa, mas eu esperava um pouco mais do conjunto do seu prato. Mesmo assim é suficiente pra ganhar do prato dele. Qualquer carne eu ia arrasar. Beijo. Bruno e Mariana. Com o prato assinatura e esse prato, acho que foram os dois pratos que eu tenho mais confiança e entregar o chefe. Eu fiz uma páprica schnitzel com contra filé. Acompanhamento. A batata. Tradicional. A carne de batata cozida. A milanesa foi uma homenagem à sua performance na prova? Essa tá melhor empanada do que essa. Graças a Deus. Eu só tenho um pouco de dúvida quanto a servir a milanesa coberta com molho. Nunca é legal você colocar o molho por cima porque acaba amolecendo o empanamento. Fiz uma semolina cremosa com cogumelo satiado. Fiz a fraldinha... Trufada. Finalizada com azeite de trufa. Dispensável. Dois pratos bons. Trabalharam bem a carne. O acompanhamento não empolgou. Ponto pros dois. Muito orgulho de empatar com o Bruno. Eu acho ele um bom cozinheiro, um competidor forte. Rodrigo e Carrie. Tô apreensivo, mas tô muito confiante porque realmente eu sei o que eu botei dentro desse prato. Eu fiz uma quinoa com um sofrito um pouquinho levado pro lado oriental, leva um pouco de gengibre. Eu fiz um contra filé com crocante de tempurá e o molho é um molho que eu chamo de thunder, que é um molho de manteiga de amendoim apimentado. O seu prato tem textura, tem sabor, a carne tá bem cozida. Prato bem feito. Obrigado, Chef. É um prato mais fino, um prato mais elaborado, brincando com textura, cores, molho. Carrie. Eu fiz creme de parmesão, a camada de creme de parmesão de baixo, fofale, e tipo de bolognese à rabiata. Desculpa, com champignon. Bolognese à rabiata? Sim. Eu comeria dez pratos desse. Mas não numa competição como essa. Ponto pra vocês. Se ele quer comer dez pratos, ele foi gostando. Eu acho que foi mais sobre, talvez, presentação... Diego e Val. É um clássico em inglês. Morei na Inglaterra e comia muito essa tortinha de carne e tal. Eu acho que o chefe vai gostar. Eu vou começar a acreditar que você só sabe fazer torta. Eu fiz um bife pie, e daí eu fiz um ragu de contrafilar. Fiz uma cama de purê de batata com cebola caramelizada. Coloquei no fundinho e fiz um ragu legal. Já sei, amor. É uma boa torta, só que você me surpreendeu da primeira vez. Na segunda, já não é mais surpresa que você vai me trazer uma boa torta. Mas daqui pra frente eu vou fazer algumas coisas mais ousadas, né? Vejo que alguém andou praticando quenelle, né? Chefe, eu fiz um purê de batata rústico, legumes grelhados e a fraldinha. Eu coloquei um molhinho de shiitake e uns alhos fritos por cima. Sem sal, sem sal. Gostoso. Fiquei com medo de salgar os legumes com a batata com o molho da carne, que estava um pouco mais salgado. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. São detalhes que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados. E você com a sua torta. Será que a Val, com seu purê de batatas rústicas, vai empatar a prova? Ou o Diego, com sua torta de carne, vai dar mais uma vitória para o time azul? A vantagem no placar é dos meninos, que vencem por 3 a 2. E agora? Diego vai levar sua equipe para a recompensa? Ou o Valdecea vai empatar e deixar tudo igual? Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. E você com a sua torta. Que está melhor que o prato dela. Talvez ter o ponto da Isabela tivesse feito mais diferença para a gente. Era o Léo que comemorava nessa equipe? A gente comemorou. Não vi tanta empolgação quanto das outras vezes. O Renan, eu até entendo. Ele não quer ficar mal na fita. Acho que todo mundo está um pouquinho ainda para baixo pela perda do Léo Paiva, chefe. Vamos ver se pelo menos a recompensa coloca vocês um pouquinho para cima. Hoje vocês vão sair daqui e vão fazer uma aula de MMA com o campeão de Jiu-Jitsu. Quem? Quem? E atleta do UFC, Damian Maia. Nossa, velho! É uma coisa que, meu Deus do céu, é o Damian Maia, sabe? Eu acompanhar os passos dele. Vocês tomem muita chave de braço, muito soco na cara, que vocês voltem com o olho roxo. Agora sim eu estou vendo um pouco de sorriso. Chefe, eu sou apaixonado por UFC. Você não tem ideia do que isso me dá de felicidade. Apaixonado. E as meninas, além de limpar as duas cozinhas, vão preparar um lanche revigorante para receber os nossos campeões. Olha o capricho, hein? Vou colocar bastante pimenta e bastante wasabi, chefe. Obrigado, pessoal, Paulo. Obrigado, chefe. Vou fazer bastante wasabi, tá, gente? Que jiu-jitsu, tem minha maia, cara. Meu nome é Damian Maia, eu sou lutador de MMA hoje em dia e venho do jiu-jitsu brasileiro. Damian Maia eu venho acompanhando há alguns anos já pelo UFC e é muito surreal hoje eu estar acompanhando uma aula, né? Estar participando de uma aula ao lado dele, né? Já subiram aqui alguma vez? Eu sempre gostei de filme de luta, sempre gostei de arte marcial. Rola o queixo no peito, abaixa. Aí para de cócoras aqui, ó, de novo. Acabei machucando o joelho, é um joelho quebrado que eu já tenho aí há alguns anos e agora estou aí mancando, tá? Estou ponto e vírgula. Agora ele joga. A relação que a gente consegue tirar disso, da luta para a cozinha, é a calma que você tem que ter, a tranquilidade que você tem que ter, tanto dentro do ringue quanto dentro da cozinha. O mais básico de ataque de faca é esse aqui, de cima ou de acima. Esse se interessou, né? É mesmo machucado, né? Falou, vai que precisa. Ah, se hoje qualquer um que vier me dar uma facada vai sair de pescoço quebrado. Ah, eu tenho que apertar o seu para trás aqui, não assim, né? É, porque aqui você está me ajudando. Ah, espera aqui. Já é. Eu fico legal. Suamos pra caramba, o esforço físico foi muito grande e vamos chegar com fome, hein? Olá, Gilda. Vocês estão de brincadeira comigo, Ana? Não, Gilda. Não deu nem tempo para comemorar a gente. Não, você nem fala, a gente também. É, Gilda. É mais um castigo que a gente recebe e limpar a cozinha nunca é legal. Vamos dar uma geral nessa cozinha, mas uma geral rápida, porque vocês têm que fazer lanchinho pra eles. Sim, chefe. Toda hora que a gente perde, Gilda tá lá do nosso lado. Quem que vai usar o coco? Quem que vai abrir o coco? Oi, é pra abrir o coco? Claro. E a chefe Gilda fala que tem que abrir o coco e eu falo, meu Deus. Isso você vai derrubar a água toda. Ai! Furou. Tomou um banho? Tomei um banho. Eles vão voltar cansados. Suados. Suados. Precisando de um lanchinho. Eu queria muito esfregar uns alhos, uma cebola, fazer um sanduíche, sei lá, mesmo. Gente, tá maravilhoso. Os garotos, eles chegam eufóricos. E ficam zoando bastante com a equipe feminina, mais uma vez. E o que é pra servir a gente? Tá, deixa eu te servir. Vem mais, quer suco? Quer suco? Quer suco? Come a uva. Ai, que ódio. Rodrigo venceu a minha tapioca, merece uma chave de braço. Como é que tá a tapioca, Rodrigo? Olha, gente, eu posso perder o braço, mas a tapioca tá... É isso que ele aprendeu a lutar, hein? Boa tarde. A partir de hoje, eu resolvi trocar os subchefes das equipes. A Gilda agora vai ficar com a equipe azul e o Z com a equipe vermelha. Como é que foi lá no MMA? Há boatos de que o Bruno não tava tão em forma assim, né? Não são boatos, não, né? É verdade. Deu ruim pra ele hoje. Tá bem já? Não, tô mancando. Tô ponto e vírgula. O mercado tá ruim, não tá bom. Acho que vai me atrapalhar no serviço. Pessoal, no jantar de hoje a gente vai ter nas entradas carpaccio, aspargola milanese e ostra com vinagrete de melancia. No primeiro prato, volta o nhoque zena. Eu não preciso dizer pra vocês o que acontece se esse prato não sair direito dessa vez. Espaguete à la carbonara e o fagotini de camarão e palmito. Segundo prato, filé Oswaldo Aranha e frango cordon blanco. E na sobremesa, churros com doce de leite. Vamos lá ao trabalho. Valeu, chefe. Em duas horas a gente abre o restaurante. Tranquilo. Chefe. Hoje vai ser ó, uma bosta. Andar nessa cozinha. Fazer o pré-preparo mancando é complicado, né? Eu preciso me locomover e dói. Às vezes eu tenho que pegar alguma coisa em outra bancada e não quero atrapalhar todo mundo, tirar todo mundo do lugar. Então tá um pouco difícil. Uma coisa é mancar andando, outra coisa é dar mancada pra galera. E começa o pré-preparo. Em duas horas o restaurante será aberto para mais um jantar. A galera tá saindo mais por causa de mesamplácea do que é por serviço, né? O que cada uma fez de mesamplácea nos jantares anteriores, a gente colocou pra fazer nesse também. Galera, cada um de vocês provam aqui. O que é isso? O nioque tá pronto. A gente divide as praças de forma democrática e cada um pega uma incumbência de um prato, dois pratos. Sem sal. Eu também acho que tá sem sal. Vou dar uma... Você pôs parmesão? Coloquei. Pessoal, eu quero acreditar que conforme os melhores vão ficando, o serviço vai melhorando. Então hoje eu espero de vocês um serviço perfeito. E aproveitando que hoje o tema começou com esporte, nós vamos ter uma mesa aqui com atletas que já ganharam medalhas em Jogos Olímpicos e em Jogos Pan-Americanos. Obrigado. Pessoal, vamos lá então, hein? Melhor serviço hoje. Armando, pode abrir o restaurante. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o sexto jantar da temporada. Entre os convidados, atletas olímpicos e pan-americanos. Eu vou puxar os aspargos, né? A minha preocupação é o prato. Ainda não, deixa eu te deixo dentro. O tamanho do prato. Comando da mesa, dois, quatro pessoas. Dois carpacios, um aspargo e uma ostra. Seguem dois inhoques, um carbonara e um fagotino. Seguem dois Osvaldo Aranha, um mal passado e um ao ponto. E dois cordon bleu, entenderam? Sim, chefe. Foi o cardápio para ferrar os chefes. Na hora que a gente olha, todos, assim, podem dar pau em qualquer praça. Eu prefiro montar primeiro os carpacios. Vai, eu estou na última ostra. Calma, vou pôr na geladeira. Calma. Eu estou calma, estou te dando meu tempo, Flá. Tá bom, mas ainda vou para o ovo, beleza? Uhum. No jantar de hoje, pela primeira vez, eu trabalhei na entrada. Já deu 15 minutos para fazer uma entrada que não precisa cozinhar praticamente, hein? Tá. Vamos para o ok. Um pouquinho, o carpacio ok. Hoje o chefe me designou para ficar nas entradas. Eu vou ficar na ostra, que eu tenho mais facilidade de abrir, e ir nos ovos. E o Diego vai ficar no carpacio. Não, 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 só tem quatro aí. Ah, cinco quadias. E uma no meio. O carpacio é simples fazer, né? Porém, ele quer aquelas linhas perfeitas, né? E isso que vai dar um pouquinho de trabalho. Dois aqui com isso agora. Pátios ok, vou fazer dois aspargos, a gente abre duas ostras. Ô, vocês dois da entrada, quem tá fritando esses ovos aqui? Meu, Chef. Sensacionais. Obrigado, Chef. Valeu, Bruno, não. Achei que eu fosse tomar o primeiro come de rabo. Tava até pronto já. É sempre bom ouvir um elogio do Bertolazzi. Começaram bem, hein? Parabéns. Calma, você não quer pegar o ovo? Que eu termino aqui e já faço. Eu só tenho dois carpacos, eu não tenho aspargos, nada. Viu? Eu ainda não tinha dividido praça com a Val. Era... Eu sabia que uma hora, essa hora, iria chegar. Faz três aspargos que a gente solta as duas mesas. Só mais um pouquinho. Tem que segurar a onda, porque tem que fazer o seu, olhar o dela e tentar manter a calma. Foi? Foi. Próxima vez, faça o melhor, Chef. Ô, Val. Senhor! Esse ovo aqui não dá pra ir, não. Tá. Agora outro, Chef. Completamente torto, todo quebrado, a gema quase desmontando. Quando ele reclamou, foi de um ovo. Imediatamente eu tinha outro ovo na salteze e te substituí com muita rapidez. Ô, Val. Você refaz e refaz igualzinho. Ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tem um outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom! Ó, quando tá no tamanho certo, vai, ó. Vamos lá. Em relação ao cardápio, não tem nada que me preocupe. O que me preocupa realmente é conseguir, durante o serviço, fazer de forma perfeita pra que nada volte, pra agradar realmente o chefe. Chefe! Pra próxima mesa. E cadê o resto dessa mesa? Aqui, Chef. Tá aí, Chef. E o resto? Dois nhoque, dois carbonara, dois fagotinho. Ele falou que era um, Chef. Você que falou que era um, velho. Você falou que era um. O comando tá aqui o tempo inteiro. O Chef falou dois. Desculpa, Chef. Eu tô fazendo fagotinho e nhoque. Pois é. Quantos pratos a gente faz num restaurante ao mesmo tempo? Ou eu vou ter um cozinheiro pra cada prato agora? Vários. O senhor tem razão. É um nhoque que tá faltando, cara. É, tá aqui, velho. É peneiro, ó. Faz alguma coisa também. Chef, aqui. E aí, Japa? Só puxar o nhoque. Fagotinho, ok. Acaba me escolhendo pra ir pras massas. Eu até meio que falei com a Japa. Eu falei, ah, você quer ficar no carbonara, né? Porque eu já tinha feito, então eu já meio que sabia como que era. Já tenho, hein, Japa? Pode montar. Tô terminando aqui. O Aiza que decidiu ficar com o nhoque, pra ela era melhor preparar na hora. Gente, falta molho nisso aqui. Ah, Chef. O que é rápido, senão o carbonara volta também. E o queijo? Como é que vai tirar? Vou fazer outro. Maravilha. Hoje o chefe quis ferrar com todo mundo. Carbonara com ovo que tinha que ser perfeito, era a fagotine que tem que ir perfeito, o nhoque dele. Beleza seis liberado. Dois nhoque, dois carbonara e dois fagotine. Eu quero saber que horas eu vou receber um prato dessa praça. Agora, Chef, é o nhoque dele. Dá, sim, é um c****** de fazer alguma coisa errada. O nhoque já tá vindo. Vamos vender pra mim. Você vai limpando o prato e eu vou com o... Cadê o manjericão? Daqui pra frente, acho que os cardápios vão vir cada vez piores e é só pra gente se preparar. Isso daí foi só um aperitivo. Com licença, tudo ok? Tudo certo? Não, tá frio. Tá frio? O senhor também, o fagotine? Tá? Só pedir pro senhor tirar o talher, por favor. Eu vou mandar refazer, tá ok? Nosso cliente falou que os dois estão gelados. O cardápio, só faltou o Petinho à toa pra dizer que é o cardápio do demônio. Esses dois fagotines ficaram parados aqui, esperando nhoque, esperando carbonara. Vocês têm que trazer tudo junto. Tá. Chef, dois fagotines gelados. Zé Maria? Gelado, gelado. Os dois. Já faltam os dois, Chef. Hoje eu achei que vocês iam arrebentar aqui. Pelo jeito, não vai ser hoje. Vou soltar esses dois agora. Chef, os dois fagotines. Não é porque eu tenho o Goiama, campeão de tênis de mesa no restaurante, que os seus pratos vão bater e voltar, né? Não, Chef. Não vai voltar mais, não. Pode devolver se estiver ruim, viu? Quantas vezes precisar? O Chef fez aquela brincadeira, aí eu falei, pô, Chef, não vai voltar mais, pode ficar tranquilo. Mas ao mesmo tempo que voltou, eu já estava montando dois pratos, não demorou nem cinco segundos para o prato voltar para a mesa. Correu tudo bem. Tudo ok? Quanto tempo aqui para o principal? Três minutos, Chef. Eu sou perfectionista. Eu quero entregar coisas certinho. Quem aumentou aqui? Eu vou diminuir, tá? Calma, calma. O ar fora, muito rápido, é não cozinha certinho no meia. O que é? Tá aqui. Tá cru o teu frango. Olha isso aqui. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada. Sim, Chef. Tá bom. Eu te dou bandeirinha pra quê? O que é bandeirinha? Bem passado. Bem passado. Deixa eu só pegar as outras bandeirinhas que eu não tinha visto isso, Chef. Desculpa. Mas você tá com elas na mão e não viu? Quando eu vejo aquelas bandeirinhas na frente, eu falo, cara, que burrice que eu fiz. Devia ter dado pro Chef com a bandeirinha. O Chef não tinha me chamado a atenção, mas tá valendo. Chef Mertolazzi. Oi, oi, oi. Posso dar uma palavrinha com a Ana agora, Chef? É importante? É muito importante. Mesmo? Mesmo, muito, muito. Quando ele pede pra falar com o Chef, eu acho esquisito. Quando ele veio falar comigo, eu esperei que ele fosse dar um abraço e bora. Você lembra que você me pediu noivado no Natal, no Réveillon, e eu falei que não, que eu queria pedir, que eu ia esperar uma hora muito importante pra fazer isso? Um momento melhor que não tinha esse, porque, assim, nós conhecemos no restaurante, trabalhamos no restaurante e estamos juntos agora no mesmo restaurante. E... Você quer casar comigo? No momento que eu peço a Ana em casamento, me deu um frio na barriga. Cara, passou a nossa história toda na cabeça, assim. Pessoal, tô tendo um pedido de casamento aqui. Uhul! Gente, isso tá acontecendo mesmo, cara? E o Chef, meu Deus, foi muito, muito legal, muito engraçado a cara de todo mundo, a reação de todo mundo. É isso aí, palha! É nóis! Jogo! Pedido de casamento! Nossa, sacanagem! Olha aqui, rapaz! A reação dela foi muito legal, porque eu vi que ela não esperava aquilo. E fiquei muito feliz que eu consegui, pela primeira vez, suprim dela, Nialga. Eu nunca tinha conseguido. É doido. Aí eu desmancho em lágrimas, junta tudo, assim, eu fico muito feliz. Não esqueço que eu tô ali pra trabalhar de forma alguma. Você foi muito ousado. É, claro. Mas eu faria o mesmo. Obrigado. Agora trabalha! Agora faz jus, parceiro. E, ó, é bom ganhar esse prêmio, porque senão a festa vai ser... Gente, a gente começou tudo na cozinha. A gente se conheceu na cozinha, a gente começou a namorar numa cozinha, agora a gente se casa dentro de uma cozinha. Ainda tá cru. A fritadeira tá muito alta. A frigideira tá alta? Não, a fritadeira é alta. Você tá colocando no forno? Sim. Tem que fritar? Sim. E colocar no forno? Sim. E tem que dar o tempo certo de forno? Tá bom. Eu errei. Eu entrego uma frango crua, porque nós não tem jeito pra... não tem permissão pra abrir, pra ver. Sença. Sença. Eu tô usando esse óleo agora, Svaldo. Eu só vou testar, por favor. Não, mas eu tô fazendo o meu prato, Svaldo. Eu vou tirar, eu vou tirar. Eu não fui sabendo quanto tempo pra cozinhar a frango, mas depois eu errei e eu consultei rapidinho. Cary! Agora saiu. Obrigada. Não me assustou. Não me assustou. Vamos quebrando as gurias hoje. Mesa 3 liberada. 4 churros. Ok, chefe. Eu tenho uma experiência com churros. Eu já trabalhei algumas vezes com churros em restaurante, então não é tão difícil, mas também não é fácil. Se vacilar na massa dá errado. Mas é bem tranquilo, assim. Não dá pra falar que é uma p*** sobre mesa elaborada. Beleza? É a... 3, né, Sérgio? 3 ou 4? 3. Não, não. É mesa 3. Pode levar. Ok. Primeira mesa. Eu quero 5 sentados ali no restaurante, por favor. Ok, chefe. Ouvidos, chefe. Quando o chefe Bertolazzi pede pro nosso grupo, pro time azul, sentar na mesa ali, e comer um balde de churros, e ver as meninas trabalhando, é fantástico. A gente ficar sentado, olhando pra cara delas ali, trabalhando. O salão delas completamente cheio, todas as mesas cheias, e a gente ali, tranquilaço. É sensacional, né? Aí veio como é bom terminar antes. Valeu. Já fica de boa. Isso aí. Nossa, gente. Cadê? Soltou dois de leite. Pera, deixa eu ver se tem lá. Tem aqui. Tem aqui embaixo. Tem aí? Aquilo é a sensação de vitória, né? Que a gente realmente fez um bom trabalho. Um brinde aqui, ó. Olha o churros. Vai, vai, vai. Brinda, brinda. Pera mais um churros aqui pra mim. Mesa 3 liberada. 4 churros. Ih, já liberou churros lá. Já ouviu, Isa. Onde estão os seus churros? Eu vou fritar na hora. Seu gosta quente, né, chefe? Ah, tá. Tá aqui, ó. Peguei um churros e fui testar. Eu tava testando em uma panelinha à parte. Para tudo, para tudo. A massa tá crua dentro. Olha a temperatura que tá esse óleo. 180 graus. Como é que você sabe que tá 180 graus? O que eu tinha colocado ali. Você acredita no que... Tudo bem, já aumentei. Aonde tá escrito 180 graus aqui? Me avisa. Agora eu fiquei curioso. Fala. Já aumentei, chefe. Aonde tá 180 graus? Sim, a gente sente que é 180. Pra cá já fica muito alto. Você acha que é 180? Zy, traz um termômetro pra mim agora, por favor. A temperatura errada estava porque a Kelly estava usando a fritadeira pra fazer o frango. Quando você falou que tá o óleo? 180, chefe. 180? Eu já tô em 204 e ele não parou. Agora eu aumentei. Eu aumentei, o senhor viu que eu aumentei. 220? Eu aumentei, o senhor viu, não foi? 230! 240 graus! É que eu aumentei agora. Por que será que tá cru no meio? Por que será? Tá diminuído. Tava um pouco alto. Tava na temperatura de 180 graus. 180 graus era alto. Você tinha que baixar, não aumentar. Desculpa, chefe. Se dentro tá cru, você baixa a temperatura. Desculpa, já baixei, chefe. Eu imaginei que ele queria que o óleo estivesse um pouco mais elevado. Então eu aumentei a temperatura. Oval. Sim, chefe. Continua cru o teu churros. 140 graus, chefe. 140 graus? Olha aqui. Eu acredito que quando você não aprende com seus próprios erros, você não tem condições de evoluir. Preciso de mais seis na mesa seis e mais quatro na mesa três. Ah, minha massa acabou, chefe. Vou demorar. Como é que a tua massa acabou? Quantos churros foi fora? A massa acabou. Nadei nos churros porque não tinha material para eu trabalhar, porque fui prejudicada pela Adriana. O que aconteceu aí? Eu só tive avaria de quatro churros só. Acabou a massa, chefe. A massa não deu. Acabou a massa do quê? A minha avaria foi só quatro churros. A massa não deu. A massa não... Tudo isso de massa não deu? E nem servimos todo mundo aí? De perdida eu só tive quatro. Foram aquelas primeiras que estava crua. A massa foi... Ela preparou. Eu fiz a mesma quantidade, chefe. Culpa é dela? Não estou entendendo. Não teve outra avaria. Foram aquelas quatro aqui. Eu vou fazer mais, chefe. Não, não precisa. Eu tenho churros lá da equipe azul. É que eu não vi ninguém lá. Ele pediu para que... Eles servem. Obrigada, chefe. A avó disse, é, tem tanto medo de assumir os erros, que ela acaba colocando os erros nos outros. Cada um por si, né? Todo mundo está vendo a... O que é que está acontecendo? Que dia intenso e cheio de contrastes. Da alegria de um pedido de casamento, à tristeza de um frango cru. De uma equipe que fez um serviço quase perfeito, à outra que beirou o desastroso. Equipe azul hoje está dispensada de indicar eliminados. Equipe vermelha, eu quero dois nomes para a eliminação. Sim, sim. Galera, parabéns, hein? Parabéns, todo mundo, hein? Está todo mundo de parabéns. Não tem que indicar ninguém para a eliminação é um alívio. É um negócio que está entrosado. É só continuar assim. Só continuar assim. Meu frango voltou crua. Eu... Eu... Indique. Como você diz que eu fiz o meu melhor? Eu fiquei sem liberar as sobremesas, porque a massa não deu. Eu só tive quatro perdas e foram as quatro primeiras. Eu indico a Adriana. Ela fez o pré-preparo dos churros e faltava dez copos. Eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente. Por quê? Porque a Val me indicou porque ela não soube usar a massa. Não, calma aí. Tem mais votos. Parece que a briga é com a Val, a implicância que elas têm comigo. Não, vai a Val. A Val. Você é a Harry e a Val. Se você errou, cara, assume. Eu acho que é mais legal. Quem foi indicada? Eu e a Kelly. Ela não consegue se enturmar entre as meninas. Aí ela vem lá com a gente porque ela foi indicada novamente. E ela está indignada com essa indicação. Tem que entender uma coisa. Todas as vezes, por mais que eu vá bem ou mal, eu vou ser indicada. Todas as vezes. Que é de praxe, entendeu? O que elas puderem fazer para eu sair do grupo, elas vão ser... Por mais que eu vá bem ou mal, elas... Mas é isso aí, quem deve saber é o chão. É, não. Tudo bem. Se a Val sair, vai ser bom. Grande só do que mal acompanhado. Hoje, apenas a equipe vermelha indicou integrantes para a eliminação. Quem deixa neste sábado a cozinha mais quente do Brasil e vai passar o domingo com a família? Vamos lá, equipe vermelha, quem são as duas indicadas? Eu, chefe. Valdiceia, parece que a culpa nunca é sua, né? Se depender do que você fala, até agora, em todos os jantares, você fez um serviço perfeito. Até agora sim, gente. Me impressiona a sua cara de pau. Você não me trazia ovos perfeitos. Só que quando eu mandava voltar, você tinha um perfeito pronto. É ruim você concordar com isso. Porque você devia ter me trazido o perfeito a primeira vez. E não esperar eu reclamar. Ô, Val, você refaz e refaz igualzinho. Ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tem um outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom, não me dá essa m***a da c***a. Além do que, quantos ovos você usou pra me entregar 10 ovos do serviço? Chefe, os primeiros ovos saíram errados que eu tava testando. Mas os demais, imediatamente... Você tem a tua vida inteira pra testar fazer ovo. Não é na minha cozinha que você vai testar fazer ovo. Carrie. O marshmallow, eu fico aqui. Eu tô sempre aqui, chefe. Desculpa. É? Já tá acostumada. Não. Não mesmo. Hoje o problema de novo... Sim. Foi o ponto. Tá cru o teu frango. Olha isso aqui. Tá bom. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada. Incha. Carrie. Me diz por que você acha que a Valdiceia tem que sair. Eu acho porque... Ela atrapalhar muito, né? Ela nunca pega responsabilidade por coisas. E Valdiceia, por que você acha que a Carrie tem que sair? Eu acho que o erro dela foi maior do que o meu, chefe. Porque ela teve duas vezes a oportunidade de consertar o frango. Não conseguiu. E se você não avisa pra ela, talvez o perigo no forno fosse pior ainda. Eu acho que assumir os erros é uma das nossas principais qualidades. E você não fez isso até agora, Valdiceia. Mas Carrie, eu tenho um recado pra você. Que eu vou falar na tua língua... O quê? Pra que você me entenda bem. Tá. Eu fui muito sabotada durante o programa. Tentaram me prejudicar de todas as formas. Em nenhum momento eu revidei. Eu superei tudo isso. E me sinto uma vitoriosa. Ainda que alguns achem que não. Mas eu saio de cabeça erguida. Eu não me vendi. Cem mil reais. Não compro a minha personalidade. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso. Com a reza que ela vai fazer pra mim. Meninas, se espelhem um pouco. Só um pouco, porque também não foi lá essas coisas no trabalho que a Equipe Azul fez hoje. Podem embora. Obrigado, chefe. Os participantes têm uma surpresa logo pela manhã. Vamos acordar. Vamos, vamos, meu. Vamos, vamos levantar, vamos. Vamos ter almoço. Vamos levantar. Tem ex-participante ajudando na cozinha. Arthur, se voltar algum prato eu quero as barras de ouro de volta. E cozinheiro indo parar no hospital. É no próximo sábado. O programa que todo mundo quer espiar. Se não consegue ficar sem ajudar, fica longe. E aí A moço. A CIDADE NO BRASIL